Olá meus amigos, minhas amigas, que bom ter você mais uma vez aqui. Ontem, o vídeo de ontem, você viu, comemoramos um milhão de visualizações ao longo desses dois anos e meio que nós temos no canal, atingimos essa marca. É uma marca, para mim, expressiva, porque eu não tinha nenhuma visualização, agora eu tenho um milhão de visualizações. Um milhão de vezes eu pude ser instrumento de Deus para abençoar alguém. Então louvo a Deus por isso. Se você não assistiu o vídeo, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Foi o vídeo de ontem, assista lá que ele está muito bonito, viu? E o primeiro vídeo desse canal, que foi no dia 3 de nove de 2015, foi sobre o seguinte tema, Deus é bom. Essa foi a mensagem. E eu quero falar sobre isso. O salmista diz que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E falar em bondade num mundo em que a maldade impera, a gente vê na televisão, a gente vê no jornal, a gente vê, às vezes até, infelizmente, próximo do nosso círculo de amizade, porque não, às vezes até na nossa vida, a maldade que as pessoas têm no coração. E essa maldade, ela é sistêmica, ela vai para o mundo corporativo, ela vai para dentro das famílias, ela vai, ou seja, o coração do homem é enganoso. E Satanás se aproveita da malícia, da soberba, da ganância, da esperteza do homem para usá-lo, para praticar o mal. Então, a maldade se espalha. É verdade. Mas eu não posso deixar de dizer também que um Deus de amor maravilhoso, cuja essência, a essência do nosso Deus é amor. O versículo áureo, né, da palavra de Deus, João 3,16, fala exatamente isso, que Deus é amor. O amor de Deus é maior que o mal, é maior que toda essa violência. Deus é bom. Então, não importa a condição do ser humano, não importa se você hoje pecou, não importa se você decepcionou Deus, se você decepcionou a sua família, se você decepcionou a você mesmo, não importa se você é o pior dos pecadores, não importa. Deus te ama. Ele é bom. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. E a sua misericórdia continua sendo derramada sobre nossas vidas. Então, não importa a sua condição. O que importa é que Deus te ama. O amor de Deus quer te alcançar. Se você ainda não abriu a porta para este amor, abra. É muito simples. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz no seu lugar, para perdoar o seu pecado. Abra o seu coração. Se você tem coisas erradas na sua vida, que precisam ser transformadas, eis aí a oportunidade. Abra o seu coração. Deixa Deus trabalhar lá dentro. Em nome de Jesus. Pai querido, que o teu amor alcance esta vida, Senhor, e que ela seja transformada agora em amor. Que ela reaja e age em amor, conforme o Senhor é amoroso. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe os devocionais. Se inscreva aqui embaixo, se você não é inscrito. Tem aqui o se inscrever. E também aperte o sininho, para você receber as notificações pelas manhãs. Deus te abençoe. Fique na paz. Até mais. E aí Obrigado.